Os 10 maiores salários da Libertadores 2023 1. Dudu Palmeiras 2,1 milhões de reais por mês 2. Gabigol, Flamengo 1,6 milhão de reais por mês 3. Davi Luiz, Flamengo 1,5 milhão de reais por mês 4. Hulk, Atlético Mineiro 1,3 milhão de reais por mês 5. Bruno Henrique, Flamengo 1,2 milhão de reais por mês Christian Pavon, Atlético Mineiro 1,2 milhão de reais por mês Marcos Rojo, Boca Juniors 1,2 milhão de reais por mês Yuri Alberto, Corinthians 1,2 milhão de reais por mês 9. Arturo Vidal, Flamengo 1,1 milhão de reais por mês 10. Jorgia de Arrascaeta, Flamengo 1,1 milhão de reais por mês Assine o canal Mundo Libertadores, história, notícias e muitas curiosidades 11. Jorgia de Arrascaeta, Flamengo 1,1 milhão de reais por mês